Boa tarde galera, 366 de volta com a música 43, a música de hoje é Moving Out do Billy Joe O que você ganha com o dinheiro? E parece que é uma coisa de tempo Se isso é tudo isso, se isso é tudo isso Se isso é mudar, eu vou sair Siga, caca, 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 caca Caca, caca e caca e caca Ele mora no caccia, não é? Cochina, Caca, 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 caca e caca A cruz da minha mãe Gente, seu carro é Waz? Ele, se tornou o cheiro de fã A Caca, 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 caca e caca You oughta know by now And if he can't drive with a broken back At least he can abolish the fenders Well, it seems such a waste of time If that's what it's all about If that's moving up, then I'm Moving out I'm moving out You should never argue with a crazy man You oughta know by now You can pay Uncle Sam with the overtime Is that what you get with your money? Well, it seems such a waste of time If that's what it's all about If that's moving up, then I'm Moving out